Aí, primeiro dia de teste da alubina com a carretilha Venturi, certo? Da Marina Esporte. Não consegui pegar nada aqui no Mar de Itapuã. Aí, show de bola Mar de Itapuã, Salvador, Bahia. Primeiro dia de experiência. Deu muita cabeleira, inexperiente total eu. Mas, tudo tem um começo, né? Ok? Valeu. Carretilha boa, vara boa, alubina. A isca. Show de bola. E agora eu vou ali resolver umas coisinhas aí pra casa. Domingo, dia 8, dia da mulher. Vou lá que a mulher tá chegando em casa, virada na porra. E tem que dar uma atenção a ela agora. Madeira e vela!